Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe esse presente que eu ganhei dos meus familiares do Brasil. É um kit de miniaturas da Granado e no website da Granado diz que é uma coleção de 2022 da linha Vintage e é inspirada no universo da perfumaria e exalta elementos da fauna e da flora brasileira. O kit de coleção miniaturas tem 12 produtos e assim a gente pode experimentar e escolher o que a gente realmente gosta. Então eu vou abrir aqui com vocês. Eu achei realmente linda essa apresentação. O Granado está de parabéns. Já vem tudo bem perfumado, até esse papel que está embrulhando a caixa já está com cheiro bem gostoso. Eu já abri, claro, já olhei, mas eu coloquei tudo de volta para mostrar para vocês. Olha que linda essa caixa. Realmente é muito linda essa apresentação da Granado. E aí, dentro de cada caixinha, tem um produtinho. Infusão botânica. Sabonete. Sabonete. Eu amo a Granado, mas não tenho acesso aqui nos Emirados, então fiquei muito feliz de ter ganho esse kit. Hidratante. Outro perfume. É porque é tropical. É porque é tropical também, então dá para usar os olhos dois juntos. Amei. Imperial. Ah, também é o mesmo do primeiro hidratante. Dá para usar junto também. Infusão botânica. Infusão botânica. Cort killer série. Caixinha botânica. Legenda Adriana Zanotto